O Congresso Nacional aprovou várias mudanças na concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários, como o seguro-desemprego e as pensões. Essas alterações buscam corrigir distorções existentes nesses programas. E para conversar sobre os impactos dessas mudanças, recebemos no estúdio Marcelo Caetano, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Pedro Fernando Neri, consultor legislativo do Senado Federal. Com a aprovação da Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, foram estipuladas novas regras para o seguro-desemprego, o abono salarial e o seguro-defeso. Confira no vídeo. Entre 2002 e 2013, houve um crescimento de aproximadamente 176% no número de elegíveis para os programas de benefício do governo. Com a intenção de suportar esse aumento, o abono salarial, a pensão por morte, o seguro-desemprego e o seguro-defeso foram alterados pelas medidas provisórias nº 664 e 665, de 30 de dezembro de 2014. Os quesitos modificados incluem critérios de elegibilidade, tempo de carência e valores do benefício. Essas mudanças aproximam as regras brasileiras às internacionais e, a longo prazo, permitem o controle e planejamento maior dos gastos previdenciários. Bom, bem-vindos então, Pedro. Bem-vindo, Marcelo. Pedro, queria começar com você. Quando a gente compara com as regras anteriores, quais foram as principais mudanças, então, em benefícios trabalhistas e na Previdência? Pois é, João. Em relação a benefícios trabalhistas, teve uma alteração significativa no seguro-desemprego, principalmente em relação ao primeiro pedido de... a primeira solicitação para o usufruto do seguro-desemprego. Anteriormente eram necessários seis meses de trabalho apenas para o trabalhador ter direito ao seguro-desemprego e agora são necessários, para a primeira solicitação, 12 meses trabalhados nos últimos 18 meses. Em relação ao abono salarial, ele passa agora a ser proporcional. Anteriormente, todo trabalhador que tinha uma remuneração média de dois salários mínimos por mês tinha direito ao abono salarial no valor de um salário mínimo no ano. No ano, né? Agora, esse valor passa a ser proporcional ao tempo que ele efetivamente trabalhou de carteira assinada e também ele tem um mínimo de três meses. Ele requer um mínimo de três meses de trabalho, então, ele não apenas é proporcional como ele tem o mínimo. Então, em relação a benefícios trabalhistas, essa é a principal modificação. Certo, perfeito. Agora, Marcelo, de que maneira essas mudanças aproximam as regras brasileiras do que a gente observa no cenário internacional? A tendência é que haja realmente uma aproximação? Olha só, especificamente no caso previdenciário, o que se alterou foram três coisas. A primeira coisa é que passou a se exigir um tempo mínimo de casamento de dois anos que não existia. Então, de repente, havia muita possibilidade de fraude do sujeito se casar no leito de morte com alguém para pegar aquele benefício, para garantir um benefício. Então, quer dizer, tem que ficar uns dois anos casado. Tempo de contribuição também não era exigido para a pensão por morte. Então, às vezes, a pessoa estava... Havia casos em que a pessoa fazia a primeira contribuição depois de falecido. Não ela, né? A família dela pegava o benefício no teto do INSS. Agora já estão se exigindo 18 meses. E a terceira modificação para a pensão por morte está relacionada à idade. Então, às vezes, você tinha situações que a pessoa ficava viúva com 20 anos e recebia aquela pensão para a vida inteira. Quer dizer, hoje não. Está relacionado com a idade. Se for até 21, são só três anos de recebimento. Ainda recebe por três anos e mais de 44, 45, a pensão vira vitalícia. Essas foram as três mudanças. Isso aproxima um pouco o Brasil das regras internacionais, mas ainda tem uma avenida grande para a gente ficar perto das regras internacionais. Perfeito. No sentido de que nossas regras ainda são um pouco mais benéficas para a população em relação à média internacional? Sim, com certeza são. Então, uma questão, por exemplo, dificilmente, eu particularmente não conheço país algum do mundo em que o aposentado repassa para o viúvo, para a viúva, todo o valor da aposentadoria na forma de pensão. Isso vale especificamente para o INSS. Até porque é o seguinte, faleceu alguém, então diminui custo. Você tem menos alimentação, menos vestuário, limpeza, o plano de saúde, uma pessoa a menos. Alguns não mudam, mas vários mudam. Então, não faz muito sentido a pessoa receber tudo o que o aposentado recebia. Essa reposição varia muito de país para país. Às vezes fica em 60%, 70%. Isso havia na proposta original um ajuste nesse sentido que não foi feito. Outra coisa, se acumula aposentadoria com pensão. Então, por exemplo, existem casos de uma senhora que, por exemplo, era filha do militar, acumula pensão por ser filha de militar, com a aposentadoria dela ficou viúva, acumula com a pensão do marido. Quer dizer, essas acumulações não são tão comuns no resto do mundo. Em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, a pessoa opta, o que prefere ficar, se é com a aposentadoria ou com a pensão, escolhe o maior, não acumula tanto. Outros têm regras mais limitadoras de acumulação. Certo. Agora, em face dessas mudanças em benefícios trabalhistas, Pedro, a gente pode destacar uma parcela da população que é mais beneficiada, alguma que passa a ser mais prejudicada com essas mudanças? Olha, João, os mais atingidos, pelo menos pela mudança no seguro-desemprego, são mais jovens, porque eles rodam mais no mercado de trabalho. Eles têm uma participação maior tanto nas taxas de demissão, de desligamento, quanto nas taxas de admissão. Então, a preocupação que existe é com o governo limitando o acesso ao seguro-desemprego na tentativa de corrigir distorções, diminuir a rotatividade, acaba atingindo quem de fato precisa. Então, acho que essa é a grande questão que fica, principalmente nesse momento que a gente tem uma virada na taxa de desemprego. Ela vinha em uma trajetória muito positiva nos últimos anos e agora ela passa a crescer e a gente não sabe até onde ela vai. Então, a gente está mexendo em regras que eram, de certa forma, generosas, mas a gente teve uma mudança na economia bem grande. Então, existe esse receio de que os mais jovens sejam atingidos, embora não esteja claro a dimensão disso aí. Perfeito. Marcelo, voltando a uma comparação internacional, quando a gente fala também de carência, taxa de reposição, duração de benefício, o Brasil se aproxima também, vai no caminho certo, se aproximando de uma média mundial? Se aproximou, mas de modo muito lento, porque o que houve foi uma imposição, foi muito mais para corrigir grandes distorções. Então, por exemplo, tem que ter um mínimo de contribuição, isso faz sentido, mas são só 18 meses, não é nada muito grande. É um mínimo de tempo de casamento, também foi implementado. Então, se corrigiu, e uma relação entre a duração do benefício e a idade do viúvo e da viúva. Claro que para filho, sempre fica à parte. Então, até os 21 anos, independe da idade, quer dizer, tem que receber até os 21 anos, né? Quem fica temporário é a viúva ou o viúvo, tá? Isso daí foram as grandes distorções que foram corrigidas. Então, a gente está, de fato, se aproximando. Mas, por exemplo, o Brasil gasta 3% do PIB com pensão por morte. Os países ricos gastam 1%. Essas alterações, elas contribuem para reduzir essa diferença, para se aproximar, mas com certeza não são suficientes. Até porque, nas alterações, afetaram basicamente o INSS e os servidores públicos federais. Militares, como um todo, estão de fora e o outro grupo que também ficou de fora foram servidores de estados e municípios. Então, tem muita coisa ainda para se fazer, para se ajustar à regra internacional. Agora, claro, se aproximou, mas ainda está muito longe dela. Perfeito. Bom, no próximo bloco, vamos falar sobre os impactos dessas novas regras nas contas públicas. Continue conosco. Voltamos com os nossos convidados para discutir as novas regras de acesso a benefícios, como o seguro-desemprego. Especialistas comentam a necessidade de se planejar políticas que garantam direitos trabalhistas e sociais. Assista. Nas políticas públicas de emprego, é preciso dar mais foco às políticas ativas de emprego. Nós estamos lidando com o problema de caixa de governo, de fluxo de caixa, com a necessidade de redução das despesas com benefícios. Eu acho que nós devemos nos voltar, acho que o Ministério está preocupado com isso, para tentar reduzir essa própria rotatividade do mercado de trabalho. E por essa via de combater a rotatividade e incrementar outras políticas ativas de emprego, a gente possa provocar uma redução do gasto-benefício, mas no sentido positivo. O que o governo quer fazer hoje, ele está certo de pegar e propor um aumento. Até porque a vida da pessoa passou a ser mais longa. Então, nada mais justo do que deixar de você ver um cara com 40 e poucos anos aposentado nesse país, que é o fim do mundo, que tem todo o trabalho para ele fazer, toda uma vida inteira para ele fazer, onde ele começa realmente a produzir e ele já está aposentado. Bom, Pedro, como a gente viu aí nessa relação do trabalho com os benefícios, até recentemente a gente tinha no Brasil uma taxa de desemprego mais baixa, mas ao mesmo tempo é seguro-desemprego elevado. O que pode explicar essa relação? Pois é, João, a gente observa já há bastante tempo que o Brasil tem tido uma taxa de desemprego, uma trajetória da taxa de desemprego de queda e tanto o número de beneficiários quanto o volume de gastos com seguro-desemprego é sumindo muito. Ano passado, cerca de 9 milhões de beneficiários. Uma parte desse movimento é natural, é fruto da formalização no mercado de trabalho, já que o seguro-desemprego é um benefício direcionado para os trabalhadores formais. Então, mais vagas ou mais vagas com carteira assinada levariam a isso, isso faria sentido. Mas o que muitos especialistas discutem é que tem uma parte aí que é espúria, que é por conta da alta rotatividade que a gente tem no mercado de trabalho no Brasil. É cerca de 43% hoje em dia. E, por rotatividade, a gente está querendo dizer o desligamento do trabalhador de um posto de trabalho para uma nova contratação no mesmo posto ou em outro posto, normalmente visando acumular os benefícios que ele tem direito quando tem esse desligamento. Por exemplo, o seguro-desemprego, o saldo do FGTS, o pagamento da multa sobre o FGTS. E esse desenho institucional que gera esses incentivos seria responsável por essa situação paradoxal de desemprego em queda e gastos com o seguro-desemprego, com o FGTS, em alta. Perfeito. Agora, falando nas mudanças em benefícios trabalhistas como um todo, na sua opinião, é possível prever quais serão as mudanças, os impactos de curto prazo, a partir dessas mudanças, os impactos de mais longo prazo no Brasil? O governo estimava, com essa mudança no seguro-desemprego no abono salarial, cerca de 15 bilhões de reais de economia nas contas do FAT. Como a medida provisória 665 também foi desidratada no Congresso Nacional, essa economia pode ter sido reduzida. O abono salarial tem um impacto muito importante nisso aí, mas ele só tem efeito a partir de 2016. As mudanças valem a partir de 2016. A curtíssimo prazo, o que vai dar mais folga para o governo é o seguro-desemprego. Claro, se a taxa de desemprego não crescer muito nesse momento de recessão. Perfeito. Agora, essa previsão de 15 bilhões seria só para o ano de 2015? Do ano de 2016, porque as regras do abono salarial só podem mudar no próximo ano. Perfeito, maravilha. Marcelo, no caso da Previdência, é mais difícil de se prever impactos a curto ou longo prazo. Sim, e os impactos não devem ser tão expressivos. O que havia na medida que dava um impacto de economia mais forte era a redução da taxa de reposição da pensão por morte. Em vez de repor toda a aposentadoria, viúva ou viúva reportor da aposentadoria, repunha 60% e aí se tivesse filho no meio, e mais 10% até podendo chegar, se tivesse, por exemplo, uma viúva e três filhos a 100%. Isso caiu, então era grande foco da economia, se perdeu. Algumas coisas vão ter impacto, mas vai demorar um pouco pra gente sentir esse impacto. Por exemplo, a questão da temporalidade dos benefícios. A viúva com menos de 21 anos passa a receber o benefício agora só durante 3 anos. Claro que se você for pegar mais lá pra frente, isso tem um impacto, mas além de ser um grupo muito minoritário, veja, alguém que se enviúva agora só vai perder o benefício em 2018. Então, é alguma coisa que o impacto disso só vai ser sentido mais lá pra frente. E um outro aspecto que não havia nessa medida provisória original, que envolvia só a pensão por morte, mas que houve alteração no Congresso, foi uma alteração na fórmula de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que se discute mais hoje em dia, que é a questão da fórmula 85-95. Perfeito. Agora, num texto pra discussão do IPEA, uma publicação do IPEA, você mencionou que, mesmo com as mudanças, o sistema previdenciário brasileiro tende a permanecer, continuar desigual. Queria que você aprofundasse um pouco mais esse raciocínio. Quando você analisa o sistema previdenciário brasileiro, ele tende a ser... O que ele é dividido tem previdência de servidor público e tem previdência do INSS, do RGPS, que é basicamente pra quem tá no setor privado. A previdência do serviço público, ela tem um caráter mais regressivo. Geralmente, não é todo mundo, mas o aposentado do servidor do serviço público é alguém de renda mais alta e o aposentado do INSS é alguém de renda mais baixa. A aposentadoria do serviço público, isso daí vários estudos, com várias técnicas diferentes, elas apontam o caráter regressivo. Ele distribui renda do mais pobre pro mais rico. E do INSS fica do neutro para o progressivo. Ou não altera tanto, ou contribui para diminuir a desigualdade do INSS. Essa reforma, na parte original, afetava mais o INSS do que o serviço público. Aí agora ficou igual. Então, não deve ter tanta diferenciação. O que pode tornar a previdência um pouco mais regressiva foi a alteração introduzida na Câmara, desculpa, no Congresso, a respeito da Fórmula 85-95, porque tende a beneficiar os grupos de renda mais alta. As pessoas mais pobres ou pegam um BPC, desculpa, que seria um benefício assistencial, LOAS, BPC, ou então uma aposentadoria por idade. Espera chegar aos 65 anos o homem, 60 anos mulher com 15 anos de contribuição e requer essa aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa que só precisa ter 35 anos de tempo de contribuição o homem e 30 mulher, é mais direcionada a público, que tem uma boa inserção no mercado de trabalho, que são os segmentos médios e altos da sociedade brasileira. E está beneficiando essa regra, beneficia esse grupo, não o grupo dos mais pobres. Então, deve tornar a Previdência um pouco mais regressiva. Perfeito. Agora, Pedro, na sua opinião, a bônus salarial proporcional ao tempo trabalhado, na sua opinião, essa mudança do ponto de vista de economia, de impacto sobre contas públicas, foi interessante? Poderia ter sido feito mais? Foi interessante. A proposta original do governo era de que o acesso ao bônus salarial fosse permitido com apenas seis meses de trabalho e não apenas três meses, como foi feito no texto final aprovado no Congresso Nacional. Então, ela poderia ser maior. O que acontece também, e essa medida é bem-vinda por conta disso, é que o abono salarial é focado no trabalhador do mercado formal. Então, ele não é, até no sentido do que o Marcel estava falando agora há pouco, voltado para aquele trabalhador ou para aquele segmento da sociedade mais pobre, que recebe, por exemplo, o programa Bolsa Família. E com os aumentos dados nos anos recentes ao salário mínimo, você aumenta o valor do benefício e você aumenta a faixa de potenciais beneficiários, porque, como a gente colocou no início do programa, para ter acesso ao bônus salarial, é preciso receber uma média de dois salários mínimos mensais. Então, você aumenta o salário mínimo e você aumenta a quantidade de pessoas que podem recebê-lo. E com a gente gastando muito com o abono salarial, a gente está potencialmente tirando recursos de outras políticas, como o próprio Bolsa Família, que atingem camadas mais necessitadas da população. Em relação ao funcionamento do mercado de trabalho, essa mudança no abono salarial pode ser bem-vinda por estimular a formalização no mercado de trabalho. Se antes o trabalhador precisava ficar só um mês com carteira assinada para ter direito a benefício, agora ele precisa ficar pelo menos três meses, e quanto mais tempo ele ficar, maior vai ser o valor que ele vai receber. Então, tem esse estímulo à formalização que pode ser benéfico também. Perfeito. Agora, Marcelo, voltando a tratar da Previdência, que outras políticas públicas, na sua opinião, poderiam ter sido adotadas para tentar corrigir distorções e incorreções no sistema atual? Uma coisa que o Congresso deveria evitar fazer, mas fez, foi a Fórmula 85-95, que isso traz uma economia a curto prazo, mas um gasto bem maior no longo prazo tende a ser regressivo. Agora, na proposta original do governo, para fazer aquela pergunta do primeiro bloco, tornar mais próximo o Brasil das regras internacionais, algumas coisas poderiam ser melhor atacadas. Então, principalmente a questão da acumulação da pensão com aposentadoria, que não foi atacado. Então, aqueles casos de pessoas que acabam, se você somar tudo, recebendo 30 mil, 20 mil, somando diferentes que podem vir a acontecer, não tem nada ilegal nisso, a pessoa está totalmente amparada pela lei, ela está correta em termos administrativos, mas quando você analisa para o país como um todo, gera um custo muito alto de forma extremamente regressiva. Então, tem itens que deveriam ser melhor atacados que não foram. E o que o governo tentou atacar, mas que não passou na medida provisória, essa questão de se o sujeito que falece, deixa a pensão integral para a viúva ou para o viúvo, em vez de ter essas correções, porque tem menos uma pessoa vivendo naquela casa. Muito bem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar sobre as alterações nas concessões de pensões no Brasil. Estamos de volta com o nosso debate. Neste bloco, vamos debater sobre a necessidade de correções e distorções nos benefícios trabalhistas. Bom, Marcelo, eu queria tocar num ponto que é importante nessa reforma também, que é a questão do fator previdenciário. Como que você analisa, então, essas alterações? É importante esclarecer ao público que não houve alteração na condição de acesso ao benefício. Às vezes, as pessoas com quem eu converso estão se confundindo, achando que para se aposentar precisa ter soma 85 ou 95, não é isso. Continua a mesma regra. 30 anos de tempo de contribuição para mulher, 35 anos de tempo de contribuição para homem. Agora, se quiser que não seja aplicado na aposentadoria dessa pessoa o fator, aí sim, quando ela for se aposentar, tem que ter a soma da idade com tempo de contribuição de 85 mulher, 95 homem. Que é o critério, então, 95, 85, que tanto se falou. Tem uma medida provisória, então, quer dizer, pode ser que isso ainda venha a ser alterado, que está propondo um aumento progressivo disso daí para 95 a partir de 2022. Mas, enfim, agora até 2022 teria esse aumento gradativo. O que acontece é uma alteração que, do ponto de vista das contas públicas, ela pode vir até a trazer um benefício mais no curto prazo, está certo? Por quê? Porque as pessoas prorrogam um pouco, podem vir a prorrogar um pouco o benefício para ganhar um pouco mais. Então, nos próximos anos, cinco anos, mais ou menos, vai ter um fluxo de concessão de benefício represado, que aí traz a economia para o governo, mas lá para frente, quando essas pessoas vierem a se aposentar, o benefício é muito maior. Então, no longo prazo, o custo tende a sair maior do que o benefício. Agora, tem que ver o seguinte, exatamente, o governo propôs essa escadinha de R$ 195,00, que reduz bastante o custo lá na frente, mas, de todo jeito, ainda uma medida provisória, que está sendo discutida no Congresso. Então, o que vai ser exatamente aprovado lá? A gente ainda vai ter que ver e não se sabe exatamente o que vai acontecer. Mas é importante destacar, então, que a pessoa não vai precisar trabalhar. Não vai precisar chegar aos 95 anos ou 85 anos para conseguir. Muita gente tem confundido isso e achado que tem que somar a idade e tempo de contribuição, ou gente até que acha que tem que ter 95 anos. Com certeza, 35 anos de contribuição homem se aposenta, 30 anos de contribuição mulher se aposenta. Então, recondição de acesso não foi alterada. Fórmula de cálculo, se aplica o fator ou não. Se somou 85 mulher, 95 homem, idade com tempo de contribuição ou mais, não se aplica o fator, repõe tudo. Se ficou mais baixo, se aplica o fator, a pessoa escolhe. Perfeito. Pedro, agora eu dirijo a você a pergunta que eu tinha feito sobre Previdência no bloco anterior ao Marcelo. Políticas públicas que poderiam corrigir distorções ainda em termos de benefícios que o brasileiro recebe hoje. Quais seriam as propostas que você teria nesse sentido? Olha, João, na área trabalhista, como a gente tem uma grande quantidade de recursos voltada para a mesma ocasião, quer dizer, o desligamento do trabalhador, se a gente mexe em um benefício, a gente pode estar mexendo nos outros, porque a gente está desestimulando o trabalhador a trocar de posto de trabalho apenas para receber benefícios. Então, muitos especialistas apontam para um redesenho do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, torná-lo o recebimento proporcional à quantidade de tempo trabalhado, quer dizer, estimular as pessoas a ficarem mais tempo no mesmo posto, isso gera relações de trabalho mais cooperativas, isso gera estímulo à qualificação, ao crescimento da produtividade, ou então limitar a quantidade de saques do FGTS tal qual existe em relação ao recebimento do seguro-desemprego, quer dizer, em um determinado período de tempo, só poder sacar o FGTS um determinado número de vezes, uma determinada faixa de valor, então, um redesenho do FGTS que não prejudicasse o trabalhador que realmente precisa, mas que estimulasse, incentivasse o trabalhador a ficar mais tempo no mesmo posto, não trocar simplesmente para receber o recurso, sem de fato estar passando pela situação de vulnerabilidade, de estar desempregado, seria um caminho ideal. Seria interessante, poderia cantar joia. Agora, na sua opinião, o seguro-desemprego, a mudança, a alteração em relação ao seguro-desemprego, tende a reduzir rotatividade do brasileiro no trabalho ou não deve ter tanto impacto? É difícil saber, João, na ausência de redesenho de outros mecanismos, como o FGTS, ou o aviso prévio, é difícil saber se o seguro-desemprego sozinho vai afetar isso, até porque a medida provisória foi, tal qual a medida das pensões, foi desidratada no Congresso Nacional. E também fica difícil para a gente avaliar a curto prazo como isso vai acontecer, porque a nossa curva de desemprego está virando. Então, quando a gente estava tendo o desemprego em queda e o seguro-desemprego numa trajetória ascendente, a gente conseguia visualizar isso muito bem, mas agora o seguro-desemprego tudo indica que vai dar um cavalo de pau ali na trajetória dele, a gente não sabe o quão grande isso vai ser. Então, acho que por algum tempo a gente vai ficar se perguntando ainda se vai ter essa relação de causalidade. Perfeito. Muito bem, bom, queria agradecer então a presença do Marcelo e do Pedro, aqui no Panorama IPEA, e agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho